E aí o caralho, rapaz. Onde que fica? Onde ele vem pra cá? Tem uma zoéria, que ele é? Ah! Opa! Aí! É isso aí, cara! Sai daí, amigo. É uma pedra do caralho. Eu só vejo o tempo, parceiro. Tem esse cara aqui. Não, não, não. Vamos esperar. Não pode não. Agora vai sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá mais perdido. Ai, eu vou sair. Mano, negócio é... Ai, caiu. Motos, motos, motos. Ai, eu levantei. Eu levantei, pessoal. Eita porra, isso daí foi no carro.. Oh, nós temos que sair, velho. Pega esse carro, mano! Sai, 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 sai. E já explodiu o carro, já explodiu o carro. Ai, levantei. Calma, calma. Eu smokei para todo lado aí. Calma aí. Beleza. Explodiu, né? Ué, morreu quem? Gustavo. E eu? Eu falei tudo, o carro está cheio, só puxar o carro, nós vamos usar o carro com proteção agora. Só que o frenada lá na frente, ele é o cara mais forte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só tem um em perto. Aqui, né? Dá para avançar nele, dá para avançar nele, só um tiro. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Oh, oh, o dois, vem cá, só vai. Calma, calma que ele está fora. Pegue ele dois, pegue ele, ele está no caio. Pegue ele dois, pegue ele. Calma, calma que o cara vai matar ele. Calma amor, deixa quieto rapaz. Calma, calma. Calma.